Me chama que eu vou Esteja onde estiver, me chama que eu vou Sou a voz do coração, falando de amor Esteja onde estiver, levante o astral Aqui vai o meu canto, Brasil tropical No toque do afoxé, batendo o tambor Sou o toque do coração, cantando o amor Sou swing, sou axé, eu sou carnaval Os tambores do maracatu de um país tropical Dançando ao som do tambor, vai descendo a rastão tropical Essa magia que tem, o swing maneiro Brasil tropical Dançando ao som do tambor, vai descendo a rastão tropical Essa magia que tem, o swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro, eu levanto o astral Me chama que eu vou No swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro, eu levanto o astral Me chama que eu vou No swing maneiro Brasil tropical Esteja onde estiver, me chama que eu vou Sou a voz do coração, falando de amor Esteja onde estiver, levante o astral Aqui vai o meu canto, Brasil tropical No toque do afoxé, batendo o tambor Sou o toque do coração, cantando o amor Sou swing, sou axé, eu sou carnaval Os tambores do maracato de um país tropical Dançando ao som do tambor, vai descendo a rastão tropical Essa magia que tem, o swing maneiro Brasil tropical Dançando ao som do tambor, vai descendo a rastão tropical Essa magia que tem, o swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro eu levanto o astral Me chama que eu vou No swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro eu levanto o astral Me chama que eu vou No swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro eu levanto o astral Me chama que eu vou No swing maneiro Brasil tropical Me chama que eu vou Nesse som brasileiro eu levanto o astral Me chama que eu vou